Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Maria Steffin de Lima, eu sou médica veterinária na cidade de Campoerê, Santa Catarina, e hoje eu quero falar uma coisa com vocês em relação à pelagem dos pets. Por quê? Porque amanhã é sexta-feira 13. E o que que tem na sexta-feira 13, Ana? É um dia normal? É um dia normal, é um dia tranquilo para nós pessoas do bem, tá? Esse dia tem uma simbologia muito grande, o número 13 tem uma simbologia muito grande, tá? Tem que cuidar muito. As crenças populares, os ritos, os bruxismos, as más intenções, e quem sofre, que eu sempre falo, os animais. Infelizmente os animais acabam sofrendo com esse tipo de coisa. Então, quem tem cães e gatos, tá? De pelagem preta, por favor, ou branca, tá? São cores sólidas, pessoal. Que o pessoal usa em magia negra, tá? Eles acabam usando em magia negra, acabam também usando em, sabe, assim você nem imagina as atrocidades que fazem. Eu sei porque eu tô em vários grupos de proteção animal e quando passa-se essa época, é bem complicado as fotos que a gente vê. Não só em cruzilhadas, em cruzamentos, mas na mata, tá? Perto de rios córregos, perto de cachoeiras. Animais assim que no rito, né? Eles são torturados. Não é só o simples fato de matar, que o simples fato de matar, já vendo não matarás, já é um pecado, né? É bem complicado esse não matarás, né? Não somente em cães e gatos, mas também eles sacrificam cabras pretas, ovelhas pretas, bois pretos. Eu falo pretos e brancos, tá, pessoal? Açocinho branco também porque são cores sólidas, únicas, tá? Ou todo branco ou todo preto. Tipo assim, ó, essa minha negona aqui, ó, essa minha negona aqui já não entraria, graças a Deus, porque ela tem manchas brancas. Agora, não me perguntem o porquê dessa preferência pela cor, tá? Ou só preto ou só branco, eu não sei. Eu vou até me informar, porque há anos que eu venho falando, quando tem sexta-feira 13, pro pessoal, principalmente o pessoal da proteção animal, ficar ligado nesse mês que vai ter a sexta-feira 13, pra não doar, tá? Não fazer doações dos cães e dos gatos que têm resgatados, tá? Assim como a gente tem um apelo principal pra raças como Santa Inês de Ovelhas, pra não fazer a doação, a venda desses animais, né? Porque, infelizmente, né, a gente sabe que existe tanto bem quanto mal e a gente está aí, né, a gente é exposto a isso. O mundão em si, o mundão é do inimigo, tá? Por isso que a gente tem que se apegar cada vez mais com Deus e com as coisas boas, com o amor divino, com o amor de Jesus Cristo, com a paz do Senhor e propagar a paz para todas as espécies e o não matarás acima de tudo, tá? A gente agora aqui tá, vamos abrangindo e defendendo cães e gatos, mas torcendo aqui profundamente que um dia chegue para todas as espécies, né? Mas enquanto isso não chega, a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho, que já é, ó, e a gente para pra pensar, sim, nessas épocas, porque religiões do bem, né? Até para você fazer alguma limpeza espiritual, para você frequentar qualquer centro evoluído de espiritualidade e tudo mais, não se come carne, né, pessoal? A gente se faz uma limpa espiritual, né? Uma limpa do seu perispírito e tudo mais, se abstendo da carne. Eu não quero me aprofundar, mas quando eu vejo, eu vou tocar, sim, tá? Desculpe quem não é a favor dos animais, mas eu tô por eles, tá? Eu já fiquei por debaixo dos panos por muito tempo, escondida, não me manifestando, não falando muitas verdades, né? Mas eu tô por eles, eu sou por eles e Deus não vai me deixar faltar, caso alguém queira me punir, porque eu tenho um comércio, né? Não me importo com isso, porque Deus não deixa faltar para quem faz o bem, para quem é do bem e trabalha como eu trabalho, me mato trabalhando por esses animais, porque eu tô aqui por eles. Claro que pelo ser humano também, eu tenho que aprender cada vez mais o amor ao próximo, sei que é difícil, né? Mas a gente tem que amar amar o próximo. É difícil por quê? Porque a gente vê algumas atitudes como essa da sexta-feira 13 e tudo mais, mas são pessoas com falta de amor no coração que ainda não evoluíram tanto quanto, né? Então, a gente tem que ser caridoso a isso e também saber compreender como levou e também já que a gente consegue pensar, vamos prever. Então, vamos evitar que ocorra esse massacre nessa data, tá bom, pessoal? Um beijo, quem puder compartilhar e compartilha, cuidem dos seus pets, principalmente de pelagem sólida, preta ou branca.